E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Por que a saída da banda assim? Eu decidi que eu ia sair da banda quando nós fomos pro México e nosso empresário não apareceu lá porque tinha mudado o pai do João Ricardo, tinha virado o nosso empresário no lugar do nosso empresário e eu fui contra, imediatamente eu fui contra. Aí me disseram assim, mas você assinou pra ele sair? Eu disse, eu assinei pra ele sair? Eu não quero que ele saia, como é que eu assinei pra ele sair? Porque me deram os papéis pra assinar para o escritório continuar funcionando. Só que eu achava que o Moraci ia com a gente. Quando chegou no aeroporto que o Moraci não aparecia, eu já comecei a ficar desconfiado. E quando chegamos no México, eu via, o João Ricardo fazia muito interurbano e eu comecei a andar atrás dele pra ouvir o que ele tava falando. E era isso, o Moraci não iria, quem foi? Foi um cunhado dele junto. E aí eu disse assim, eu falei, eu avisei o João, eu disse, João, você está sendo conivente com seu pai, eu vou sair dessa banda. Ele não acreditava que eu saísse. Ele não achava que eu, um pobretão, ia ter coragem de sair de uma coisa que tava dando dinheiro, sabe? Mas eu não tava ali pelo dinheiro. Não tava ali, eu tava ali pelo prazer da coisa, sabe? De realizar aquilo. Não tinha o menor medo de abandonar aquilo? Não, com 31 anos eu não tinha medo de abandonar nada. Aí ele tentou me induzir, assim, disse assim, você vai fazer o que? Vai voltar pra Mato Grosso pra criar galinha? Eu disse, é, vou criar galinha em Mato Grosso. Só que eu já tinha um repertório pronto pra fazer aquele primeiro disco. Eu saí do Secos e Molhados em março de 74, não, agosto de 74, em março de 75 eu tava estreando aquele show aqui no teatro, daquele hotel que tinha lá na Barra, como chamava aquele hotel maravilhoso? Não era do Hotel Nacional? Hotel Nacional. Hotel Nacional. Foi rápido. Então você vê, eu já tinha tudo assim. Eu falava com eles, eu disse assim, eu acho que cada um de nós tinha que fazer um trabalho solo pras pessoas entenderem quem é cada um musicalmente, né? Mas eles também chegou uma, eu acho que a coisa passou também pelo dinheiro, porque eles eram os compositores, né? O João demais do que o Gerson. E eles viram que eles ganharam, a fortuna que eles ganharam, porque, bom, então vamos agora ao X da questão. Vamos. Antes disso, nós tínhamos, antes de entrar qualquer dinheiro, nós tínhamos um pacto. Todo o dinheiro que entrasse seria dividido entre os três igualmente. Todo o dinheiro? Todo o dinheiro. Direito autoral, de show, de tudo? De tudo. Quando eles viram o que eles ganhavam, o que estava combinado deixou de ser combinado. E no show eu ganhava igual. Eu disse, não. Se eu não ganho desse aí, então no show eu tenho que ganhar mais. Porque eu tinha consciência de que o grande atrativo era aquele louco. Você tinha essa consciência? Tinha, tinha, claro que eu tinha. Eu disse, então eu tenho que ganhar mais. Não, não, mas já combinamos. Eu disse, ah, tá bom, então. Então quando fomos para o México, eu já, ali eu já, quando voltei, eu já fui avisar a gravadora que eu não estava mais no grupo. Então ele pediu o seguinte, que eu não anunciasse a minha saída antes de lançar o segundo disco. Eu disse, tudo bem. No dia que eu lançar o segundo disco, eu anuncio a minha saída. E foi o que eu fiz. Viemos para o Rio de Janeiro para gravar Flores Astrais e Tercer Mundo. E eles estavam com medo que eu desse a notícia. Então ficou uma pessoa andando atrás de mim o tempo inteiro dentro da TV Globo. Aí eu peguei uma garrafa e disse assim, olha, o filho da puta que fica andando atrás de mim aqui para ficar me vigiando, eu vou meter essa garrafa na cabeça. Para de andar atrás de mim, senão vai tomar uma garrafada. Porque eles estavam com medo que eu dissesse. O meu combinado era fazer o programa e depois eu estava liberado. Então quando eu acabei de gravar o programa, eu estava liberado e eu falei para todos, olha, não estou mais no secos e molhados. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que eu nem voltei para São Paulo. Já fiquei aqui. Fiquei na casa do Paulinho. Aí já procurei um apartamento aqui para eu alugar, para mim. Porque eu já tinha o outro... Eu já tinha o meu disco solo, Homem de Inalertal, pronto. Na minha cabeça. O repertório não tinha ainda. O repertório. Você sabia o que você queria? Não, eu tinha o repertório. Você já tinha o repertório. O repertório. Eu tinha o repertório. Eu já tinha procurado compositores. Eu já tinha procurado compositores. E quando eu fiquei na casa do Paulinho, então, o Paulinho conhecia todos, né? Então vários foram na casa do Paulinho e me deram música, como João Bosco. Aí eu comecei... Aí fechou o repertório, porque eu já tinha um repertório idealizado. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Está esperando o quê? Tchau, 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 tchau Obrigado.